Fala pessoal, Julian Santos aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje sobre webservices eu vou estar mostrando as alterações que eu fiz naquele webservice para cliente. A gente vai ver como incluir um cliente via uma requisição post para esse webservice dentro do Proteus. E a gente vai ver as rotas que eu criei dentro da requisição get para a gente estar podendo buscar o cliente por código ou por cnpj. Aí eu acabei desenvolvendo, eu não manjo muito de HTML, mas eu fiz um formuláriozinho para a gente estar podendo ver como a gente faria a integração entre o Proteus e essa página web aí que eu criei esse formulário web. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos para o browser para a gente dar uma olhada na requisição direto aqui na documentação do webservice. Deixa eu subir o serviço aqui que eu ainda não subi Beleza, o serviço está de pé. Vamos voltar para o browser e testar aqui. Vou colocar a página aqui. A página principal. Eu acho que não está funcionando. Vamos ver se o perfil aqui... Está aqui de pé... Ah, foi. Belezeira. Está aqui de pé o nosso serviço. Vamos lá no nosso webservice. Ele está aqui. Vamos entrar na documentação. A gente pode ver agora que a gente tem um... A gente aceita requisições post e requisições get. Dentro da requisição get agora, a gente vai receber um parâmetro que é a rota. Por quê? E aqui dentro da rota a gente vai estar especificando uma string que determina o... 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 O que... O... A rota por onde o webservice vai seguir dentro do nosso código. Então se eu colocar aqui código... É... A gente... Eu vou fazer a requisição via código e loja. Se eu colocar aqui... Se eu colocar aqui CNPJ, a gente vai estar fazendo a requisição baseando-se no CNPJ. A gente vai estar vendo isso dentro do código. Mas vamos testar aqui, ó. Testar de novo. Antes, a primeira forma que a gente fez o webservice, a gente passava o código do cliente e a loja aqui direto na URL, certo? É uma URL dinâmica. Agora não. Vai continuar sendo uma URL dinâmica, mas a gente vai passar primeiro a rota. Aqui no caso é código. Aí eu passo código e loja. 01 01. Beleza. A gente recebeu aqui o nosso JSON com as informações do cliente. Ou a gente pode pegar aqui também o CNPJ. O... CNPJ. E para buscar pelo CNPJ A gente iria mudar aqui para CNPJ Para pagar a ação CNPJ A gente vai ter o mesmo cliente Beleza? Se a gente tentar um CNPJ inválido Vai ter a mesma validação Da mesma forma que se a gente tentar um código inválido Com mais que 6 dígitos Beleza? Essa aqui vai ser a nossa rota de consulta De dados, a gente vai usar Requisições GET E para estar fazendo Para estar inserindo novos clientes A gente vai usar o POST Só que eu não consigo testar requisições POST Direto pelo navegador Então eu fiz Direto pela URL no caso Então eu fiz aqui um formulário em HTML Deixa eu estar acessando ele aqui É Aqui Aqui eu criei uma pastinha clientes E aqui eu deixei Aqui está o arquivo CSS, HTML e o JavaScript Então aqui eu tenho o meu formuláriozinho Eu vou abrir ele no browser Vamos para o navegador Beleza, eu criei um formulário aqui bem simples Como a gente pode estar colocando Compilando isso em vários servidores com IP e portas diferentes Eu deixei aqui Campos para a gente estar colocando o IP e a porta Onde a gente vai estar fazendo a requisição Então se a gente quiser estar buscando esse cliente por código A gente pesquisaria o código aqui Código 1, loja 1 Aí a gente pode ver que ele preencheu aqui Nossos campos E para a gente cadastrar seria a mesma coisa Se eu tentar cadastrar um cliente aqui ZZZ, razão social, ZZZ É só um teste mesmo E vamos tentar cadastrar E vai ver aqui que nossos campos são todos requeridos Cadê o CNPJ? CNPJ 3, 4, 5, 7, 8 13, 14 Já existe um cliente lá no nosso Proteus com esse CNPJ Se eu tentar cadastrar aqui Tem que ser tudo Acho que está tudo requerido O CNPJ informado já está registrado Todas essas validações a gente está tratando dentro do WebService E está retornando aqui para o nosso cliente Beleza? Então deixa Vamos deixar de lero lero E vamos para o código Bom E aqui está o nosso WebService O que eu fiz aqui? Antes Nós tínhamos aqui O corpo do WebService Definido a rota aqui para nossas requisições get Passando o código e a loja do cliente Agora mudou A gente vai estar passando a rota E agora a gente vai ter um método post Que vai estar atendendo essas requisições post Onde a rota vai ser o padrão O caminho O caminho inicial do WebService Certo? Beleza Vamos primeiro ver o nosso método get O que mudou aqui Agora O primeiro parâmetro que a gente vai estar recebendo Dentro da nossa URL Que vai estar vindo na nossa URL É a rota Certo? Então eu estou pegando ele aqui A rota vai ser a primeira posição da URL E o segundo vai ser o ID Por que eu chamei de ID? Porque ele pode ser o código Ou ele pode ser o CNPJ Então ele é o ID de busca Que a gente vai usar dentro do Proteus Certo? Aí aqui a gente vai estar abrindo o SA1 E aqui eu estou checando qual foi a rota Que veio nessa requisição Que foi código Quer dizer Se o cliente informou Barra clientes Barra código Então a gente vai cair aqui dentro desse bloco O que eu faço aqui? Eu só estou pegando e setando Ou indexando a tabela Pela ordem de código Pelo índice 1 do SA1 Se for CNPJ Eu vou estar indexando a tabela Pelo índice 2 aqui Pelo índice 3 Que é o índice do CNPJ Certo? A gente pode colocar aqui Até uma validação Se não Ou melhor A gente não precisa nem usar É... Um IF aqui, né? Não, pode ser um IF Se não A gente pode estar retornando um erro aqui É... SetRestFault No caso Vai ser uma rota que não existe Então a gente vai estar retornando 404 Rota... Opa Rota informada Não existe Lembrando que como o Proteus trabalha com o Windows 1252 A gente tem que mandar aí o TF8 Hold o TF8 Opa Para transformar esse texto aqui Utilizar o char set e o TF8 Beleza Rota informada não existe Porque ele não informou nem código e nem CNPJ Beleza? Ou a gente poderia acertar um padrão, né? Mas eu acho que aqui Fica mais claro E aqui é só a gente retornar falso Belezeira Bom Então vamos aqui fazer um teste, né? Se o cliente digitar código Eu vou pegar o meu SA1 Ele foi aberto aqui É o alias aberto agora no momento Vou até... Vamos encapsular isso aqui Para ficar mais fácil a leitura Então eu seto... Eu indexo o SA1 nesse bloco De acordo com a rota que o cliente forneceu Aí eu vou para o topo E aqui eu faço a busca É o padrão da mesma forma que era feita Na versão anterior desse web service Dos vídeos anteriores Então eu dou um dbc Que se eu conseguir posicionar Pelo id que foi informado No caso aqui Se ele informou a rota código Ele tem que ter passado No segundo parâmetro da url Código Então eu vou tentar posicionar aqui E se não der certo Eu vou retornar com o cliente não localizado A mesma validação vale para o CNPJ Porque eu vou estar indexado pelo índice de CNPJ Então o meu parâmetro de id Tem que ser o meu CNPJ Caso eu posicione Eu estou pegando aqui um JSON Objeto JSON Que eu defini aqui em cima Lembra que a gente viu Essa classe aqui do ADVPL Que facilita a manipulação de JSON Então eu estou criando aqui Com código, loja, razão, nome Várias as informações que eu quero retornar Do meu web service Estou transformando em uma string JSON E gravando aqui na resposta Aqui eu defino o tipo da minha resposta E aqui eu defino a resposta E finalizo o retorno do meu web service Bem simples né Ficou uma coisa bem simples Bom Esse aqui é o GET Quer dizer Voltando lá para o nosso browser Quando a gente vem aqui E coloca a rota No caso eu estou colocando a rota aqui Código E o segundo parâmetro Vai ser O ID O que eu vou usar para a busca Certo? Então eu estou definindo a rota código E o ID Opa O que eu errei? Ah, está errado Esse index aqui não existe Fazendo a consulta Eu vou ter o cliente aqui Deixa eu pegar o cliente 5 Eu vou ter o cliente 5 aqui Bom O que eu pensei em fazer nesse vídeo aqui também Para ficar fácil o entendimento É fazer Debugar aqui esse processo Então vamos fazer um debug aqui Durante o vídeo O vídeo vai ficar mais longo Mas Fica mais fácil de entender Beleza Vocês lembram que para estar Debugando Os web services Tem que estar ativo O multitread Dentro das configurações Do debug, tá? A gente demonstrou no vídeo anterior Vamos ver se vai abrir aqui Opa Vamos ver se vai abrir o client Se não abrir Se não abrir A gente passa para o post E a gente faz o debug Com o próximo vídeo Por incrível que pareça Ele não abriu Não entendi o porquê Vamos testar de novo Compatibilidade entre versões Por quê? Porque Eu não estou conectado aqui Eu estou conectado dentro Servidor errado Agora sim Servidor certo Vamos debugar Agora sim Eu tenho o meu client Vai ficar tudo preto Porque eu vou estar jogando ele Aqui dentro do OBS Estar capturando a janela dele Green capture Cadê, cadê, cadê Art Flight Proteus Tá só proteus Cadê você? Cadê você? Aqui Tá ele aqui Belezinha Não precisa nem acessar Eu só vou acessar aqui Só para eu estar abrindo Cadastro de cliente Para estar demonstrando Que as informações Estão realmente vindo daqui Clientes Clientes Bom, aqui estão os clientes Cradas 3 de teste Certo? Vamos voltar aqui Para o VS Code E vamos estar colocando um ponto Aqui para a debunk Marcamos o ponto No início do código Agora a gente vai fazer Uma requisição Retornar aqui Para o browser E vamos fazer uma requisição E a CNPJ Rota PJ vai ser a Rota E aqui vai ser o ID Que a gente vai buscar Já paramos aqui dentro do código Do nosso Web Service Então vamos lá Bom, primeira coisa Vamos pegar os parâmetros Que estão vindo na URL A gente pode ver aqui Que a gente está utilizando Daquela variável AURL Parms Deixa eu jogar ela aqui Para a gente estar vendo o conteúdo Ó A primeira posição é o CNPJ Opa Eu não mudei Aqui, ó Vou retornar Gente, desculpa aí Que eu tenho que ficar mudando Aqui dentro do OBS A janela Para não ter que pegar A tela do monitor inteira Bom, a gente está usando aqui A variável AURL Parms Para pegar o conteúdo Que está vindo na URL Certo? Então a gente tem A primeira posição O CNPJ A segunda posição aqui O ID Lembrando que O... A gente considera O conteúdo da URL A partir do nome Do Web Service Que a gente está requisitando aqui Tá? Ele já é Faz parte da URL padrão Desse Web Service Beleza Bom, a gente está pegando As duas posições O código A Rota e o ID Aqui eu estou criando Um objeto JSON Para manipular a resposta E a resposta em string Que a gente vai estar retornando Eu abro o SA1 E checo a rota No caso a gente enviou o CNPJ Então a gente pula A gente entra na rota do CNPJ Indexa o A1 Valida o tamanho O ID que eu passei aqui Tem 14 posições Então ele é válido Do contrário Ele entraria aqui Obviamente Se você tiver cadastrado Um cliente De pessoa física Não vai funcionar Vai dar erro Porque vai ser o CPF Certo? Vocês tem que adicionar Essa validação também Já nem pensei na hora Beleza A gente sai no IF Vai para o topo Do SA1 Aqui Vamos colocar o alias Aqui É uma boa prática Porque você sempre vai saber Qual De qual alias se trata O comando aqui do banco Vamos para o topo Acho que eu mexi um pouquinho Na posição Então O debug está fora de posição Aqui a gente volta Ah, eu adicionei Essa linha aqui embaixo Aqui a gente vai estar Verificando Posicionando o cliente No caso ele vai posicionar E aqui a gente começa a adicionar Adicionar As propriedades Dentro do nosso JSON Transforma ele Numa string Seta o tipo de retorno Seta o retorno E finaliza a requisição Voltando para o nosso browser A gente tem o final da requisição aqui O retorno dela Certo? Belezeira O get aqui Ele é bem mais simples De entender E aqui embaixo agora A gente tem o post Que é onde a gente está Cadastrando um cliente Fazendo o cadastro De um novo cliente Bom pessoal Deixa eu ver quanto tempo de vídeo 18 minutos de vídeo Compensa desse vídeo Ou um próximo vídeo Bom, vamos ficar no próximo vídeo Para não ficar uma coisa gigante Próximo vídeo A gente vem direto aqui Para o post E aí eu demonstro Como que está funcionando As requisições Para cadastro de cliente Dentro do Proteus Beleza? Agradeço o tempo de vocês Era para ser um vídeo Mais rápido do que isso Só mostrando as alterações Mas Eu acho que vai dar Para ajudar Quem está começando A desenvolver Quem quer começar A desenvolver Web Services Dentro do Proteus Beleza? Valeu pessoal Até mais Até mais E aí E aí